A gente que acompanha o trânsito por helicóptero, câmeras do DR, acaba flagrando muitos atendimentos quando há acidentes, né? A gente percebe, a gente já mostrou um hoje. A gente percebe que em muitos deles, a chegada de motolâncias do SAMU é uma realidade. Isso agiliza muitos atendimentos. Agora, quem são esses profissionais que chegam de moto? E como eles são treinados para chegar antes de todo mundo? Você já pensou nisso? A notícia é que o SAMU acaba de receber 26 novas motolâncias. E tem treinamento para pilotagem, para esses técnicos que vêm pilotando essas motos. Vamos saber quantos são para atender a população? E qual é o pacote de habilidades que eles precisam ter para desempenhar essa função? Maíra Guedes, bom dia para você. Eu acho esse assunto muito interessante. Tem muita pergunta aqui que vem na minha cabeça. Bom dia. Exatamente. Essas mesmas perguntas a gente também está se fazendo aqui, viu, Neila? Bom dia para você. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no DF, no ar. E estamos literalmente no meio desse treinamento, tá? Vou começar mostrando uma parte do treinamento. Daqui a pouco a gente começa a conversar com o Felipe das Neves, que já está aqui comigo também. Ele que é o coordenador do grupamento das motolâncias para atendimento de urgência. E olha só, para a gente ter uma ideia. Vou começar então já aqui atrás. Aqui atrás a gente está tendo uma pista, tá? Que eles estão tendo parte do treinamento. Esse treinamento começou ontem. E aí, do outro lado aqui, a gente tem uma outra pista. Então, são dois treinamentos distintos que acontecem simultaneamente. Aqui já é mais um treinamento de velocidade. Mas a respeito desse treinamento, o que cada uma dessas técnicas podem trazer, a gente vai conversar com o Felipe, que está aqui. Enquanto o Hernando mostra um pouquinho desse treinamento. Felipe, bom dia. Obrigada pela participação. A gente está mostrando aqui ao vivo esse treinamento. O que esses técnicos e esses enfermeiros estão tendo aqui agora de treinamento? A primeira pista que você mostrou, eles estão treinando equilíbrio e habilidades. Essa segunda aqui, eles estão treinando, seria a pista de velocidade, né? É a habilidade em alta velocidade. Esse treinamento, ele é necessário ser feito com frequência ou ele está sendo feito porque essas novas motocicletas chegaram? Ele é feito quatro vezes ao ano, né? A cada três meses a gente faz um treinamento. Perfeito. E essas motos que chegaram agora são motos cheias de tecnologia? Isso. Em comparação às motos antigas, elas têm ABS e sistema de tração. É uma moto mais segura, uma moto que tem novas tecnologias que acaba fornecendo uma segurança maior pra gente. Vou aproveitar aqui e mostrar. O Hernando está mostrando o treinamento, mas a gente também deixou uma moto aqui, viu, Neila, já posicionada, pra gente ter uma ideia, que moto é essa? São 26 motolanças que estão chegando, ainda não foram pras ruas, eles estão em treinamento desde ontem. A previsão é que essas motos aqui, elas comecem a rodar a partir de amanhã, não é isso, Felipe? Isso. Hoje é o último dia de treinamento, amanhã todas elas já estarão na Rússia. Mostra pra gente, vamos aproveitar que ela está aqui, pra gente ter uma ideia de como é essa moto e como é feito esse socorro. Então, essas motos, a gente anda em dupla, né? E uma moto é pra emergências clínicas e a outra é pra emergências de trauma. O baú de nós tem equipamentos clínicos, né? Que vai atender a população, em caso de AVC, PCR, e o outro baú vai em casos traumáticos, que seriam baleados, esfaqueados, acidentes de trânsito. Agora você está mencionando algumas das ocorrências que vocês atendem. A motolança, ela hoje atende todas as ocorrências ou existe uma lista específica? Não, ela atende todas as ocorrências. A gente serve de apoio às ambulâncias. A gente é os primeiros a chegar, né? A gente é o primeiro contato com o paciente, o primeiro socorro mesmo. Entendi. Vamos mostrar então aqui essa moto? Mostra pra gente aqui o que tem de diferente pra moto antiga. Em diferença dessa moto, ela tem um sistema de tração e ela tem os ABS. O sistema de iluminação dela é um sistema mais novo e melhor. Ele consegue ser visível por mais tempo e mais longe, né? E a sirene dela também é mais alta que a outra. Então, é uma moto que leva mais segurança pra gente condutor. Isso aqui vai agilizar o atendimento? Vai melhorar esse atendimento que é feito nas ruas? Sim, porque como ela aumenta a nossa segurança, a gente consegue imprimir maior velocidade nela do que nas outras. Por isso a necessidade desse treinamento. Tem muita diferença pra moto antiga? Tem. A moto antiga, por ela não ter tanta tecnologia, era uma moto mais difícil de pilotar, né? O que acabava colocando a gente em maior risco. Essas aqui, com certeza, levará menos risco, né? E é uma moto muito, muito mais segura do que a outra. É, Neila, a gente então tá com uma tecnologia que vai melhorar esse atendimento que a gente acompanha todos os dias aí nas ruas, né?